No último dia 22, o jovem médico e pré-candidato a deputado federal, doutor Remy Soares, recebeu em sua casa várias lideranças políticas e diversos apoiadores da sua pré-candidatura. Dentre eles, o deputado estadual Antônio Pereira, o ex-prefeito de Tuntum, doutor Tema, o vice-prefeito da cidade de Dom Pedro, Lucian Rezende, e também contou com a presença do ex-governador do Maranhão e pré-candidato ao Senado, Flávio Dino. Encontros que selaram oficialmente a pré-candidatura do doutor Remy Soares. Nós temos muitas conquistas para frente. O passado autoriza essa esperança e eu vim aqui hoje, sobretudo, para deixar essa mensagem de que o futuro vai ser ainda de mais conquistas, mais trabalho, com seriedade, porque com a gente a população sabe, a gente não consegue fazer tudo de uma vez, mas sabe que os resultados aparecem. E a pré-candidatura do Remy é fundamental para que essas conquistas possam continuar, exatamente porque ele tem as qualidades necessárias a ser um grande porta-voz da população de presidente Dutra e da região. Vim fazer essa visita especialmente para isso, para dizer à população que eu tenho muita confiança nesse jovem líder da região central do Maranhão. Ele tem... Ele tem uma origem familiar que mostra esse comprometimento com a política na cidade, seja pela figura do saudoso Remy Soares, seja também pela figura da prefeita Irene, de modo que hoje, com essa origem e, sobretudo, com as suas ideias, porque ele esteve comigo, nós conversamos longamente e eu vi nele, sobretudo, o mais importante, que é um coração dedicado à causa da população, a servir à população. A política não pode ser para os políticos se servirem. A gente está vendo muitos escândalos, inclusive, hoje, com recursos federais, em vários lugares do Brasil e nós não queremos isso. Nós queremos pessoas que entendam que o serviço à população é o principal. E o Remy, quero muito que ele esteja no Congresso Nacional, bem pertinho de mim, sou pré-candidato ao Senado e ele, chegando à Câmara, tenho certeza que a gente vai fazer uma boa dupla lá no ataque contra os problemas e na defesa de soluções para o Maranhão, para o presidente Dutra, para toda a região central do Maranhão. A gente está com o governador Flávio Dino, pré-candidato ao Senado. Eu, como médico, só tenho a agradecer por tudo que ele fez por presidente Dutra. A Clínica Sorri, dando sorrisos no rosto das famílias, das pessoas, das crianças. O Centro de Amaldiálise fazendo um bom desenvolvimento, deixando que as pessoas vão sair daqui para Caxias, se deslocando, sendo uma trajetória perigosa até. O restaurante popular que vai ser inaugurado, o IEMA. Felipe Camarão reformou aqui, em parceria ao município, cinco escolas municipais. O IEMA tem a policlínica, com várias especialidades, vários exames laboratoriais, endoscopia, ultrassom. Então, eu, como profissional da Hora de Saúde, tenho só a agradecer ao governador Flávio Dino e dizer que o governador Flávio Dino foi o melhor governador para a presidente Dutra e um prefeito até para a presidente Dutra. De sua residência, Remy conduziu a todos para a Associação da Polícia Militar da cidade de Presidente Dutra, onde um palco foi montado para que o povo pudesse ouvir e ver de perto o jovem médico que estará representando o presidente Dutra nas próximas eleições. Carinho, afeto, companheirismo e, acima de tudo, muito apoio do povo presidutrense. Isso foi o que recebeu o doutor Remy. Pontos que, com certeza, o tornarão ainda mais forte para lutar pelos direitos e por mais qualidade de vida para os cidadãos de presidente Dutra e de todo o Estado do Maranhão. Tem tudo para ser um grande deputado federal dessa região.